Tá indo nessa rigidez, o fardo fica pra trás, por quê? Porque aí você consegue solucionar, você consegue ter uma visão ampla Não é à toa que aqui o 5 de pau, o 8 de ouro e a rosa da fortuna Você seguindo as orientações, essa dúvida aqui, ela vai embora porque você concretiza Olá, 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 queridas almas infinitas de luz, como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas vocês, está no Espaço Gratidão O canal onde você encontra as melhores orientações, direcionamentos E também revelações de possíveis acontecimentos na sua vida Trazedos pela espiritualidade através do tarô até você Eu sou o Felipe Santos, sou terapeuta, mestre, facilitador e ponte integrativo Eu, oraculista, fundador e realizador aqui do Espaço Gratidão E essa semana a gente vai fazer diferente, é o tarô animal Primeira opção vai ser o tarô dos gatos, então a primeira opção é o gato Segunda opção é o tarô das corujas, segunda opção coruja Então se liga, pensa aí qual você vai escolher e como você vai receber essa leitura O novembro do horário continua, só que agora com 30% de desconto em tudo que a gente oferece E inclusive, o Espaço Gratidão em parceria com Aço Brasile Agora oferece também mapa astral, recolução solar, mapa astral completo, mapa astral simples Então, tem interesse? Sentiu o chamado? Entra em contato com a gente Aqui na tela vai aparecer algumas vezes o meu contato, mas também vai aparecer o QR Code Aponta seu celular para o QR Code para você saber de tudo que a gente tem aqui para vocês O acesso às redes sociais, tudo que a gente tem de produto, de serviço, de atendimentos, de cursos, enfim Aqui na descrição do vídeo também tem Não se esqueça de deixar o seu like, comentar, compartilhar, se inscrever no canal Seguir a gente nas outras redes sociais Seguir também o Astro Brasile, o seu astral Lembre-se que essa é uma leitura coletiva e intuitiva Não vai ressonar com todos, nem tudo que eu disser aqui vai ressonar sua energia Portanto, tenha discernimento e pegue para você somente aquilo que é seu A comunidade continua e para quem faz parte da comunidade Esses 30% do novembro dourado não existe Para quem é da comunidade são 50% até o dia 30 O terceiro decanato está aí, não perde tempo, senão você vai ficar sem desconto E só para finalizar os recados, o curso de reiki gratuito do dia 7 Está ainda com as inscrições abertas, não perca tempo Ok? Então vamos lá, sem mais delongas Vamos saber quais são as energias Já escolheu o seu deck? Já sabe como é que você vai receber essa leitura? Então bora porque a sua hora chegou Aquário, para você que escolheu a opção de número 1, bora lá Primeira energia Aquário, um rei de copas Ou nós estamos falando de alguém muito maduro emocionalmente Alguém aí muito gentil, chegando na sua vida Ou a gente pode estar falando realmente da necessidade de você desenvolver maturidade emocional Ou você estando pronto, pronta emocionalmente para embarcar em uma nova jornada Para embarcar no novo Vamos entender o que mais nós temos de energia aqui Cinco de pau Aqui Aqui A gente tem uma energia De realmente você precisando desenvolver e ter maturidade emocional nesse momento Tá? Porque parece que tem algum conflito, alguma dúvida Alguma insegurança Algo aí Do qual você não está conseguindo se situar Do qual você não está conseguindo entender E o cinco de espadas Gente, o que está acontecendo com você Aquário? Rei de copas, cinco de pau e cinco de espadas Nós podemos estar falando de algo aqui Que traz frustração e arrependimento para vocês Olha o solo aqui Olha o solo A força O hierofante E o cavaleiro de copas Agora está explicado, né? Tem alguém novo surgindo na sua vida Mas existe ainda um conflito existencial muito grande No coração de Aquarianos e Aquarianas As quais eu estou me conectando nesse momento E que já passaram por algumas frustrações e alguns arrependimentos Alguns de vocês podem estar com medo, inclusive, talvez De avançar em algo novo e se arrepender depois Ou de avançar em algo que vocês já começaram e depois se arrepender Porque o sol aqui A força e o hierofante Me fala de algo novo, de sucesso Da necessidade de você que ele está na sua capacidade De dominar os seus impulsos Dominar os seus medos, principalmente E ser o neto melhor e ser a você Principalmente diante de uma oferta De uma proposta que chega aí Tá? Que exige de você uma ressignificação Um ressignificar de algo Tá? Essa proposta, ela também Ela vem depois de um processo de torre Pelo qual você está passando Ou que você passou Mas se você passou por uma grande torre Recentemente Pode ser que nós estejamos falando disso Porque logo em seguida a gente já tem a estrela E junto da estrela A gente tem o set de copas aqui Podemos estar falando de alguém Do passado que volta renovado É uma possibilidade É uma possibilidade E talvez seja exatamente por isso Que vocês estão com tanto medo De se frustrar E de se arrepender depois Vamos clarear essas cartas Para a gente entender um pouco mais Para a gente destrinchar um pouco mais aqui Vamos lá Clareia o rei de copas para mim, por favor Rei de espadas É, vocês estão fechados Na verdade aqui você precisa se abrir para o novo Vocês estão com medo de se machucar De se arrepender de novo O rei de copas está clareado por um rei de espadas Existe uma rigidez mental aí muito grande Ainda existe uma dor, né? Ainda existe uma dor Não cicatrizou ainda Cinco de paus Clareia o cinco de paus O diabo É você realmente imerso nos seus medos No orgulho Principalmente se for uma questão do passado Eu não sei que situação que é Mas o cinco de paus é desaclareado pelo diabo É realmente o seu inconsciente As suas crenças limitantes Os seus bloqueios Trazendo toda essa confusão Toda essa dúvida Eu olhei aqui A rainha de espadas De repente Ao caso de você conversar Abertamente Olha aqui Cinco de espadas Clareado por um nove de copas Existe um medo muito grande De se arrepender De se frustrar De não ser feliz É como se você tivesse medo De embarcar E não ser como você deseja Como você idealiza Como você sonha E aí eu não sei Se nós estamos falando De questão profissional Financeira e material Ou afetiva, amoral, sentimental Eu trouxe algumas questões Aqui pra vocês Tá? Mas quando eu olho O fundo de deck de novo Olho o valete de espadas O carro A temperança O quarto de copas E lá atrás Eu acho que não seja Passado voltando Mas há algo novo Que traz cura Relacionada a questões Do passado Saca? O valete de espadas Aqui me mostra você Meio racionalizando Você meio que Sem saber o que fazer Alguns Aquarianos e aquarianas Que estão conectados Nessa energia Não param de pensar Nessa situação Ou quando essa situação Surgir Não vai parar de pensar Na situação E aí há uma necessidade De você fazer o movimento De maneira rápida Dominando a sua luz E a sua sombra E alquimizando as energias Tá? Pra você não perder Uma oportunidade É como se você Precisasse ser ágil Aqui No seu raciocínio Né? No seu processo Pra você não perder Uma grande oportunidade Aí que Que você já espera Muito tempo Na verdade Talvez você não saiba Que Essa energia Seja essa pessoa Seja esse novo Talvez você não saiba Conscientemente Nesse momento Mas isso é Aquilo pelo qual Você espera Há muito tempo Não é à toa Que a gente tem um Tem de pausa Aqui falando de vitória De reconhecimento Então presta atenção Pega essa energia Refresce Podemos estar falando De algum tipo De projeto Podemos estar falando De algum tipo De projeto Sim também Adequo a tua realidade Espero que você tenha gostado Me fala o que você achou E também Deixa seu like Comenta, compartilha Ativa o sininho Se inscreve no canal Segue a gente Nas outras redes sociais Vejo você na semana que vem Pra quem vai continuar Comigo na instrução Número 2 Bora lá Aquário Pra você escolher A instrução de número 2 Bora lá Energia Primeira energia Três de ouro Podemos estar falando De parcerias profissionais De trabalho em equipe Estamos falando De trabalho Dentro do campo profissional E podemos estar falando Até de uma expansão profissional Ou de uma expansão Material Tá Ai de paus Três de paus Ai de paus Talvez você esteja Trabalhando em algo Em equipe Ou em parceria Tá Ou você esteja De repente Querendo fazer algo Ou idealizando algo No seu campo profissional E surge Uma energia potencial De 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 primeiro passo De impulso criativo Vamos entender melhor Tudo isso Que ainda está meio confuso Vamos lá Rei de espadas Aqui Pode ser que Esse trabalho Te traga alguns insights Alguma inspiração Ou essa parceria Tá Porque a gente vê Um impulso inicial e criativo Algum tipo de inspiração Que Traz Que traz aí Projeção para o futuro Traz ideias Para que você expanda Para que você Cresça mais Né E isso lógico Garantindo Garantindo maiores possibilidades De sucesso no futuro Ou de estabilidade Segurança no futuro Vamos entender aqui Quatro de copas O pendurado E aí E aí é o seguinte Tendo um quarto de copas Com o pendurado Aqui diante Dessas energias Pode ser que Você esteja trabalhando Em algo E se algo Não está tendo Um resultado Para ti E isso te trazendo Indisposição Desmotivação Tá Muito porque Você está fixado Em uma ideia única E não está abrindo E expandindo a sua mente E isso pode estar Discutando realmente O trabalho Porque aqui o universo Fala de você Perdendo algum tipo De oportunidade Mas que para você Não perder Você precisa expandir A sua visão Você precisa Olhar sobre outros ângulos Analisar Olha a sacerdotisa Aqui Estudar melhor A situação A energia Porque tem colheita Tem coisa boa Que sai Desse Desse trabalho Dessa atividade Que você está desenvolvendo E que aparentemente Não está te trazendo Resultado Porque é isso Que eu estou sentindo Clareia aqui O 3 de ouro Para a gente Por favor 2 de paus Ai de paus Clareia o ai de paus Clareia o rei de espada O 10 de paus E ai Isso aqui De certa forma Confirma tudo Que eu falei Para você Olha aqui O 5 de paus Você está tentando 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 E não conseguindo Tá Então assim O Aqui provavelmente Você tem um sócio Ou uma sócia Ou é um trabalho Em equipe Tá E que você tem um objetivo Uma meta Tá Talvez algum de vocês Tenha uma meta Para cumprir Ou tem um objetivo Uma data Para entregar Algum tipo de projeto Algum resultado Alguma coisa E vocês não estão conseguindo Existe lá o norte E ai Lembra que eu falei Para vocês O 4 de copas Com o peso durado Falando de vocês Perdendo algum tipo De oportunidade Por não expandir a visão Ou por não enxergar As coisas de uma outra maneira Para fazer os movimentos Porque tem algumas coisas Que você não está vendo Tem algumas coisas Que você não tem conhecimento Tem algo Que você ainda não sabe Sobre o que você está fazendo E essa energia Ela vai trazer isso Para você A partir do momento Que você expande a sua visão E começa a enxergar Por outros ângulos Olha que interessante Vem a inspiração Para você cocriar Vem a inspiração Falando o que você precisa fazer Que elemento Que ferramenta Você precisa utilizar Para fazer a coisa fluir E ai O rei de espada Clareado por um 10 de pau Zé A partir do momento Que você expande a sua mente Que você começa a pensar E projetando lá na frente Abrindo a sua mente Abrindo o leque De possibilidade Dentro da sua mente Saindo dessa rigidez O fardo fica para trás Por que? Porque ai Você consegue solucionar Você consegue ter uma visão ampla Não é a toa Que aqui O 5 de pau O 8 de ouro E a rosa da fortuna Você seguindo as orientações Essa dúvida aqui Ela vai embora Porque você concretiza Você dissolve essa dúvida Essa disputa Ou até esse conflito E você consegue concretizar Estudando Analisando Se dedicando E aqui Tem uma mudança Radical Na sua vida Através disso Que traz um fim de ciclo Que traz uma grande Transformação E uma grande Comerboração Tá? É como se você Concluísse mesmo E isso te colocasse No 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 momento De finalização Porque você Acaba Sendo reconhecido E de repente Te jogam para algo maior Te oferecem Algo maior Ou Você finalizou Esse projeto Conseguiu concluir Com isso E agora você Começa a pensar Em algo maior Sacou? É sobre isso Pega essa energia Para você Deixa seu like Começa a compartilhar Ativa o sininho Se inscreve no canal Segue a gente Nas outras redes sociais Vejo você semana que vem Namaste Gratidão Arro